Oi gente, em poucos minutos a natureza já mandou uma chuva boa, que é a lagoa, a minha rua Deus ajuda que a prefeitura venha arrebentar ali perto do seu nó Um murundu que fizeram na rua, pra água poder correr na rua correta Tá entrando na rua errada, que a rua aqui é plana, vai encher de terra E aí a prefeitura não vai vir fazer o serviço de limpeza, né? Então, Deus ajude que faz o recorte lá, pra água poder descer naturalmente como desci antes Tá aí ó, pra vocês do grupo aí ver Ainda bem que a chuva, né, passou Olha a situação, ó Só lama, ó A água deixou, lama Olha Pra lá Lama, muita terra, lá em cima do calçamento Então, tá aí Agora eu vou filmar ali, um pedacinho ali E botar aqui junto desse vídeo aqui, pra vocês verem Olha aí, ó Olha o tanto de terra Uma rua plana, ó Tudo aqui, tá vendo? Tudo aqui é terra Não é pouca terra, não Né? Pra falar que eu tô fazendo politicagem, tô fazendo politicagem, não Aqui, ó Isso aqui é uma rua plana Nunca correu água aqui assim Aí eu voltei lá na frente, eu vou mostrar o restante, né? Mostrar o restante Na situação Isso aqui é um calçamento Tá parecendo uma rua de terra Né? Aí O que eu falo É quando a A patroa passou aqui Fizeram Fizeram isso aí Que a descida da água É aqui, ó Aí é a descida da água Tá entendendo? Ó a altura daquele monte ali Né? A água de lá Passa por lá um pouquinho E cai pra cá também Aí em vez dela descer Em vez dela descer Ela para aqui Ela para aqui E não desce lá Que é a corrida dela Entendeu? É a corrida dela Ela vem de lá De lá da portelinha Ali em Porto Ina Banca E desce pra lá Desce pra lá Na descida que vai passando o ião Né? Que nem o diodinho E aí Tá ali, ó O povo abriu uma valeta Aí pra ver se a água passa Porque isso aqui é trabalho da prefeitura Que foi feito, ó Quando a gente tava trabalhando Aí fizeram isso aqui Pra água correr pra cá Que algum morador de lá de baixo Pediu Entendeu? Pediu Pra jogar Pra cá A rua é plana Se tivesse descida Tudo bem Mas uma rua é plana Entendeu? Olha se tem condição Olha se tem condição Isso aqui é uma descida, ó É uma descida Aqui sempre foi a corrida da água Ela desce aqui Passa ali De frente à Carte São Doião E desce a rua Aí diz que um morador pediu Né? Pra pessoa fazer Esse serviço aqui Que isso aqui virou um muridu aqui E não deixa a água correr Entendeu? A água A corrida da água sempre foi aqui Ela sempre desceu Aí a água vai Imposta aqui Entendeu? Imposta aqui Olha o tanto de terra Isso aqui é terra, ó Isso aqui é terra A rua tomada de terra Amanhã de manhã Dá pra filmar melhor Vocês vão ver Isso aqui é calçamento Não é rua de terra, não Mas agora é rua de terra Justamente porque a água trouxe Certo? Que a chuva é coisa da natureza Mas isso aqui não é não Isso aqui não é coisa da natureza, não Isso aqui foi coisa do homem mesmo Pegou e fez isso aqui, ó Precinta um murundu alto Que era onde que era a corrida da água Que ela descia aqui E aí precisa da patrão Pra dar uma passadinha Fazer um regozinho aqui Pra ela poder descer